Você perde o sono quando usa o celular antes de dormir? Então precisa instalar o app Twilight. Ele usa filtros de cores para proteger seus olhos da luz azul emitida pelo aparelho. Ajuda a relaxar os olhos e ainda se adapta automaticamente ao período do dia. Ótimo app! O Snapseed é um editor de fotos grátis e profissional criado pelo Google. Ele tem um monte de ferramentas e filtros para criar efeitos super precisos e bonitos. Perfeito para dar aquele up nas suas fotos. O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. Legal, né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novas dicas e também para saber sobre novos lançamentos. Até a vida, 물어�過來. Aproveite e se inscreva no canal para curtir novos lançamentos. Obrigado.